Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos Jotsap, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Para encerrar a parte de contratações, antes de entrar sobre os dois contratados de fato pelo Vasco nessa parte da manhã e anunciados oficialmente hoje, eu quero falar sobre o interesse em goleiro espanhol e Diego Souza. Primeiramente sobre o interesse no Joel Robles, um site ontem acabou publicando que o Vasco estaria interessado na contratação do goleiro, o goleiro que atualmente joga no Real Betts, é o titular, inclusive o Vasco teria feito aí um contato, queria contratá-lo, ele tem seu contrato até junho de 2022, e o Vasco teria a intenção de trazê-lo no final da próxima janela de transferência. Eu sinceramente fui atrás das notícias, tentei buscar informações, não consegui achar, porque é um goleiro que só atuou no futebol espanhol, mas é um goleiro titular do Real Betts nos principais times, clubes da Liga Espanhola, e com toda sinceridade, dificilmente ele virá para o Vasco, ainda mais o Vasco trazendo o Yuri Castilho nesses últimos dias. Eu fui no perfil que deu essa notícia, o perfil realmente não parece ser uma pessoa muito confiável, a gente vai atrás, vai apurar, vai buscar alguns outros meios, mas dificilmente, eu na visão que tenho, o Vasco vai acertar com o João Robles, goleiro a nível de seleção, goleiro bom, titular do Real Betts, então dificilmente essa negociação terá uma concretização favorável ao Vasco, se é que há uma negociação só para esclarecer a você, não vamos cair aí em notícias falsas, é claro, não posso confirmar se é falso, mas a gente vai atrás, vai apurar a situação, porém, pelo que parece, é que de fato não há nada entre Vasco e Joel Robles. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, se você gostou dessas contratações, deixe aqui embaixo sua opinião, e se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, porque a sugestão de fato é importantíssima, a gente correu no vídeo de hoje, porque tem muitas notícias, a gente não quer deixar o vídeo muito grande, então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e saudações Vascaínas.